Jornal Cidade.net Encerrado agora o nosso debate, cada candidato vai ter um minuto para fazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer desde já a presença dos candidatos, a prefeito e a prefeita, suas equipes de apoio e os representantes da comunidade que aqui estiveram para participar e acompanhar as discussões. Agradecer também aos nossos ouvintes e internautas que estiveram conosco até agora. Muito obrigada pela sua audiência. Vale lembrar que o debate completo depois estará disponível no nosso canal no YouTube. Quero agradecer também ao apoio da CIRC, do CIESP e ao Instituto Incluir, que fez essa transmissão com a linguagem de sinais. Quero também aproveitar para convidar os ouvintes e os internautas para que acompanhem no próximo domingo, dia 15, a cobertura das eleições 2020, que será realizada pelo Grupo JC de Comunicação. Ao longo de todo o dia, cobertura completa sobre a votação nas nossas redes sociais. E a partir das 16h30, nós estaremos ao vivo na Rádio Jovem Pan News e também na transmissão com imagens no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. Para que vocês possam acompanhar passo a passo a passo a passo a apuração dos votos aqui em Rio Claro e também nas cidades da região. Sempre com as entrevistas, a participação dos candidatos e dos vencedores das eleições deste próximo domingo. Eu quero agradecer também a Focus Broadcast e a RPA Som e Luz. A toda a equipe do Grupo JC também, sem a participação desses profissionais, não seria possível essa nossa transmissão. Nós vamos então agora às considerações finais dos candidatos, obedecendo aqui a nossa ordem estabelecida na bancada, que foi feita através de sorteio na reunião com os assessores dos candidatos. Começamos então com Maria do Carmo Guilherme, que vai ter um minuto para suas considerações finais. Pois não, candidato? Agradeço mais uma vez ao Jornal Cidade, à CIRC e à Ciesp. Eleitores e eleitoras, me sinto profundamente emocionada e grata por disputar essa eleição. Todos que me conhecem sabem quanto eu gosto de estar ao lado da população em lugares humildes, ouvir as pessoas e ajudar a resolver seus problemas. Temos aqui alguns modelos de administração e acredito que cada um de vocês vai decidir pensando não só nos planos de governo, mas também nas características de cada candidato. Porque palavras ajudam a enganar, mas empatia, solidariedade, reconhecimento, não se aprendem com treinamento de mídia, com marketing, com programas de governo ou propaganda emotiva. Tem que nascer para isso. Eu nasci para servir ou ajudar você. E juntos vamos sair desta crise. Sou Maria, sou 15, sou mulher, sou batalhadora do bem, por você e por Rio Claro. Vote 15. Eu amo a minha cidade. Obrigada, candidata. Agora a candidata Márcia Berbel terá um minuto para suas considerações finais. Sou Márcia Berbel. Estou aqui falando com o Rio Clarense, que está desanimado, que não acredita mais, que não quer votar, porque está descontente com a história do que vem acontecendo na nossa cidade. São escândalos, são histórias de má gestão. Nós estamos aqui. Sou professora, geógrafa, sou mãe, sou diretora de escola e agora sou política. Quero, junto com você, Rio Clarense, fazer história. Quero que você me dê a oportunidade de mostrar que a nossa cidade pode ser melhor. Pode ser pensado estrategicamente para desenvolver negócios, ter emprego, ter qualidade de vida com sustentabilidade. Vamos fazer diferente. Cidadão Rio Clarense, pense, abra os olhos, abra sua mente. No dia 15 de novembro, venha comigo. Vote 40. Márcia Berbel, recicla Rio Claro. Obrigada, candidata. Doutor Afonso, um minuto para suas considerações finais. Boa noite. Obrigado pelo convite. Para participar desse debate aqui democrático. Eu gostaria de, mais uma vez, falar que meu nome é doutor Afonso. Afonso Salat Filho, candidato a prefeito pelo PSC 20. Estamos aí, na luta com a população. Agora chegou a nossa vez de tomar conta da cidade. A população e o doutor Afonso e o nosso funcionalismo público também, que está sendo massacrado aí nesses 16 anos que tem passado com leis que estão tirando os direitos dos nossos funcionários públicos. Meu nome é doutor Afonso. Meu nome é doutor Afonso. Dia 15 de novembro, vote 20 para prefeito. Muito boa noite. Obrigada, doutor Afonso. Agora o candidato Juninho tem, então, um minuto para as considerações finais. Primeiramente, o agradecimento que eu estou tendo da nossa população, nos quatro cantos da cidade. É muito gostoso ouvir e fazer para quem mais precisa. Fico feliz de estar prefeito, ser o prefeito, estar de volta sempre ao lado de quem sempre me acolheu. Rio Claro sabe o que é melhor, Rio Claro sabe que sou ficha limpa, Rio Claro sabe que continuarei olhando principalmente para quem mais precisa. Peço também o apoio de quem está nos vendo nesse momento aos nossos candidatos a vereadoras. Eles têm o compromisso com o nosso plano de governo. Agradeço a Deus, a minha família, a todas as famílias de bem dessa Rio Claro, em especial a todos que confiam que, principalmente, o homem público pode fazer diferença. Se vocês quiserem a esquerda, estão aí os candidatos da esquerda. Se vocês quiserem uma continuidade de um governo sério, estamos sempre à disposição. Um forte abraço, boa noite e votem 25 pelo bem de Rio Claro. Obrigada, candidato. Agora o candidato delegado Nivaldo tem um minuto para fazer suas considerações finais, pois não? Você, eleitor, sabe quem é o novo. Eu sou a alternativa a essas gestões que se autoacusam e não chegam a lugar nenhum. Eu assumi o compromisso de, atendendo as solicitações e a aspiração de você, eleitor, sair sozinho, sem coligação, sem aliança. Não venho aqui com ideia de propostas de cargos ou de criação de secretarias. O município está de joelhos. Nossa cidade está em um caos. Não fala assim, usuário de ônibus, falou-se aqui, é vítima de ônibus. Isso não é ônibus, é carroça. Existe um desmando absurdo. Prostitutas, tráfico de drogas a céu aberto. Essa cidade precisa de ordem, precisa de lei, precisa de disciplina. É o que haveremos de trabalhar. É claro que estão tentando me desbancar com ideias e com propostas, inclusive mentiras. Creiam. Obrigada, candidato, encerrado o seu tempo. Professora Aldenir, agora a senhora tem um minuto para as suas considerações finais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Para nós, do pessoal, é muito importante. Esse momento é onde a gente apresenta as nossas propostas. Então, eu convido a população de Rio Claro a conhecer o nosso programa, a entender o que significa realmente ser de esquerda, que não é um discurso discriminatório, antidemocrático, que vai eliminar a presença de pessoas que lutam por direito, lutam por qualidade de vida. Nós, da esquerda, e eu sou a esquerda aqui, eu quero lembrar para o Juninho isso, eu represento o interesse da juventude, das mulheres, dos pobres, dos trabalhadores, do estudante. Eu represento a voz do povo e eu convido o povo a entender o que significa realmente fazer alguma coisa que valorize o ser humano e não valorize só o discurso, só as ideias liberais que prejudicam a cidade. Eu sou Aldenir 50. Obrigada, candidato Aldenir. Agora o candidato Gustavo Perissinotto tem um minuto para as suas considerações finais. Professor Aldenir, minha solidariedade a você e aos candidatos de esquerda aqui da cidade. Quero primeiro agradecer a Deus, ao Jornal Cidade, ao CIEF, ao Acirque, pedir desculpa a você, eleitor, que nos ouviu, por conta do baixo nível de alguns candidatos, o despreparo e o destempero, que não faz jus à enormidade da cidade de Rio Claro, principalmente ao respeito que esse debate democrático deveria ter. Eu sou ficha limpa, sempre fui ficha limpa, e quero reafirmar o meu compromisso com todos vocês, mas queria terminar falando dos meus pais, da minha mãe, Regina, e do meu pai, Anísio, dos meus irmãos, e da minha família, da minha esposa, Bruna, e do meu filho, João. Espero ter honrado vocês hoje, não caindo nas armadilhas e nas ciladas que me foram preparadas. Agora é Gustavo, agora é 55. Obrigada, candidato, tempo esgotado. Agora o candidato Heitor Tomazini tem um minuto para fazer suas considerações finais, por favor, candidato. Não caiam na conversa falsa, na conversa fácil, inelegível, é aquele que não está na urna, não está concorrendo. Ficha limpa não foi processado no artigo 129 do Código Penal com agravante no artigo 61. Desconhecer que é processada pelo GAECO quando é público. Um mar de lamas, falsos, ilusionistas de esquerda, estelionatários do outro lado, 36 neles, minha gente. A arma que nós temos é o voto. Vamos varrer essa gente. 36 neles, prefeito Heitor. Obrigada, candidato Heitor Tomazini. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC Desconhecer Desconhecer